Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu estou aqui na minha área de serviço para gravar um vídeo com vocês mostrando, né gente, como que eu lavo um cobertor pesadão, gente. É, esse cobertor aqui, ó, vocês estão vendo? Esse cobertor aqui, gente, já tenho ele há algum tempo, ele é muito bom, é um cobertor super grosso, ó, uma maravilha. Inclusive, eu nem compro mais um cobertor assim, né, é mais difícil de comprar hoje em dia. Então, é, e também assim, ele é muito difícil de lavar, justamente por ele ser grande, né, e também quando você molha, claro, ele vai ficar pesado, né. Eu acredito que seco esse cobertor aqui, ele deve pesar uns 5 quilos, por aí. Agora, você imagina molhado, né, acho que mais de 15 quilos. Então, ele é muito difícil de lavar. E, eu tenho máquina de lavar, só que a minha máquina está quebrada, mas assim, mesmo quando eu lavava ele na máquina, eu tomava muito cuidado, justamente para depois não estragar, né, a máquina, porque na hora que ele vai centrifugar, aí exige realmente uma potência muito alta da máquina, tá gente? Então, assim, ele é difícil de lavar. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu estou fazendo para lavar esse cobertor na mão. Então, o que eu fiz? É, ontem, né, eu coloquei água aqui no tanque, coloquei mais ou menos, gente, é, 100 ml de vinagre, né, vinagre branco, e coloquei 3 colheres de sopa de bicarbonato e sabão em pó. Aí, eu fiz um molho aqui, né, e deixei de molho de um dia para o outro. Aí, depois, eu descartei essa água que ficou de molho, e agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês como que eu estou fazendo para lavar efetivamente o cobertor. Então, é, o que eu fiz? Eu dividi em duas partes, por ele ser muito grande, eu estou lavando em duas vezes. Então, essa parte aqui, eu ainda não lavei. Então, deixa eu mostrar para vocês como que eu estou fazendo, ok? Aqui tem mais ou menos a metade do cobertor. A outra metade, ela está aqui dentro dessa outra máquina que eu tenho. Essa máquina, ela, na verdade, ela está quebrada também, só que ela centrifuga, tá? Então, essa máquina aqui, ela só centrifuga. Então, eu estou usando ela como apoio para colocar a outra metade do cobertor. Então, a outra metade, eu já lavei. Então, agora, eu vou lavar a outra parte, tá? Por quê? É muito pesado, eu não aguentaria colocar tudo aqui no tanque, porque aí, não vou ter como esfregar, né? Se eu colocasse todo o cobertor aqui, eu não tenho como esfregar ele. Então, dessa forma, fica menos pesado e eu consigo realmente lavar. Então, a primeira parte, eu já lavei, eu coloquei aqui nessa máquina. Caso, né, se você quiser fazer dessa mesma forma, se você não tiver uma máquina, você pode colocar numa bacia ou num balde, tá? Então, eu estou colocando aqui nessa máquina. E essa outra parte aqui, é a parte que eu ainda não lavei. Aí, o que eu fiz? Eu tirei daquela água que eu deixei de molho, deixei escorrer bem a água, e agora, eu estou fazendo uma outra água aqui. Aqui, eu coloquei só sabão em pó. Gente, não precisa colocar muito sabão em pó. Não tem necessidade. Como já ficou de molho, não precisa colocar muito. Até porque, se você colocar muito sabão em pó, depois vai ser um custo terrível para você conseguir tirar todo o sabão em pó. Então, não precisa colocar muito, tá? Então, eu coloquei um pouquinho só de sabão em pó. Fiz esse movimento aqui, ó, né? Para dissolver bem o sabão, porque meu sabão não é líquido. E agora, gente, eu vou pegar essa parte aqui do cobertor que eu ainda não lavei e vou mergulhar aqui no tanque, tá? Quer dizer, mesmo sendo só a metade do cobertor, quase que não dá aqui no meu tanque, ó. Mesmo assim, já ficou cheio, gente, ó. Então, vocês verem o tamanho que é esse cobertor aqui, né? Ele é pesadão mesmo, né? Ó. Então, aí, o que acontece? Agora, eu mergulho aqui na água. A água ainda está saindo suja, a água. Agora está escura, gente. Não sei se dá para ver, mas, ó. A água ainda está escura. Mas eu não vou só mergulhar. Eu vou ter que esfregar também, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar as partes assim do cobertor. Vou esfregando aqui no próprio tanque, né? Ó, vou virando. Esfregando. Fazer esse movimento. Como ele já sugou toda a água, a água já praticamente sumiu daqui, ó. Aí, se for o caso, eu coloco um pouco mais de água, né? Ele já sugou a água todinha que eu tinha aqui no pé. Mas não precisa colocar mais sabão. Se precisar, se tiver alguma mancha, e também para auxiliar na lavagem, você pode utilizar também uma escovinha, ó. Pega uma escovinha e vai fazendo isso aqui, ó. Se você não tiver muita força nas mãos, né? O braço estiver doendo, né, gente? Aí, você pode usar, ó, uma escovinha, ó. Isso também ajuda a lavar, ó. Vai fazendo assim. E vai passando a escova, gente, ó. Ó, como ele já ficou de molho, então já tá mais fácil você conseguir remover a sujeira, tá, ó. Remonta de novo. Ó, olha a cor da água, gente. Isso é porque já ficou de molho. Olha a cor dessa água aqui, ó. Aí esfrega de novo. Vai esfregando. Até para você que tem máquina de lavar, se você ficar com receio de lavar na máquina, às vezes você também é uma peça delicada, um edredom, ou uma coxa, você não quer lavar na máquina, você pode lavar na mão também, né? Tem que tomar cuidado. Esse bom tecido delicado também tem que tomar cuidado na hora de esfregar. Por isso que eu aconselho deixar de molho nessa misturinha que eu falei para vocês. Aqui, carbonato de sódio e vinagre. Ó, o que eu vou fazer, ó? Essa água já tá bem suja. Então, agora eu vou dar, ó, uma torcida assim. Eu só vou fazer nesse movimento, porque não dá para torcer efetivamente. Você não consegue torcer porque ele é muito pesado, ó. Eu vou virando assim para sair o excesso dessa água aqui, ó. E agora eu vou soltar a água aqui do tanque, porque essa água tá bem suja. Vou soltar a água. E vou colocar uma água nova, tá, pessoal? Ó, agora eu tô com a pernilha ligada. Então, eu tô fazendo esse movimento aqui, ó, para poder tirar o excesso da água suja. A água tem que ficar bem clarinha, tá, gente? Pra sair todo o sabão e sair também a sujeira, né, ó. Só mostrando ele dessa forma, que tá mais fácil para vocês verem. Ó, o tanque tá sem a tampinha. Então, tá só deixando cair bastante água. Porque agora eu tô enxaguando o cobertor, tá? Vou deixar cair bastante água mesmo, pra sair todo o excesso. E aí ele vai ficar bem limpinho e cheiroso, tá, gente? Aí ele já tá cheiroso, já viu? Ó, cheirosinho já o cobertor. Tá limpo também, que já mudou até a cor, né, gente? O cobertor tava com outra cor. Agora ele já tá com uma cor diferente, tá? Então, é pesado, tá? Não é fácil, não. Não é uma tarefa fácil de fazer. Mas a gente tem que fazer, né? Precisa lavar o cobertor, né? Então, assim, agora eu só vou fazer isso agora, ó. Deixa cair bastante água. Na verdade, eu vou só retorcendo, né, o cobertor, ó. E aí o excesso já tá caindo da água, tá? Gente, agora eu vou colocar ele pra centrifugar. Pra tirar, né, todo o excesso da água. Só que antes de fazer isso, eu vou deixar ele um pouco aqui. Porque pra tirar, né, o peso do cobertor. Se eu colocar do jeito que ele tá aqui, né, a máquina nem vai conseguir centrifugar. Aí eu vou deixar ele centrifugar um pouco. Depois eu vou colocar numa água limpa e colocar o amaciante. Se você não tiver máquina, você deixa ele quietinho no canto. Aqui, por exemplo, no seu próprio tanque mesmo. E aí ele vai escorrendo todo o excesso da água, tá? Então, eu vou fazer isso. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Pessoal, agora eu vou deixar o cobertor no amaciante. Então, assim, eu coloquei só um pouquinho de amaciante. Não precisa colocar muito, tá, gente? Só um pouquinho. Eu uso esse amaciante aqui, o Urca. Ele é bem, assim, grosso, bem espesso. Então, eu sempre coloco um pouco de água aqui, ó. Pra ficar um pouquinho mais, assim, em ralo, né? Porque senão ele fica muito espesso. E às vezes pode até manchar a roupa, tá? Então, eu coloquei um pouquinho só de amaciante. Mexi aqui. E agora eu vou colocar o cobertor, que eu já centrifuguei. Então, eu vou colocar aqui pra deixar ele uns 10 minutos no amaciante. Claro, como eu falei pra vocês, o cobertor é grande. Ele não vai, né, ficar todo submerso aqui na água. Então, eu vou colocar um tanto do cobertor. Na verdade, eu vou colocar todo o cobertor. Só que ele não vai ficar todo submerso aqui nessa água. O que eu vou fazer, então? Coloquei, assim, o que deu pra colocar. E nesse balde, eu coloquei também a água e um pouquinho de amaciante. Então, eu vou colocar agora por cima da parte que não coube no tanque. Fazer isso aqui pra molhar. Pelo menos pra molhar, né? Pronto. E agora, o que eu vou fazer? Deixo aqui. E depois, gente, eu vou centrifugar de novo. E aí, vai pro varal, tá? Se o tempo ajudar, que eu espero que ajude o calor, né, que tá fazendo. Acho que ficando, assim, um dia todo no varal. No finalzinho do dia, já vai tá sequinho e pronto pra poder estender, tá? Então, eu queria dar uma dica pra vocês também, pessoal. Que antes de vocês, né, guardarem o cobertor, sempre lavar, né? Não deixa não guardar o cobertor sujo, né? Porque, além da gente saber que tem aqueles ácaros, né? Também não é bom, né? É anti-higiênico, que fica cheirando mal. Você guardar o cobertor sujo, tá, pessoal? E uma forma, né? Mais adequada de você guardar o cobertor depois de lavado, de limpo, é colocar naqueles sacos de TNT, né? TNT, né, Luiz? Que fala? Então, esses aí, eles são bons porque eles arejam o tecido e não deixam ficar abafado. Pode até causar algum tipo de mofo, tá? Então, assim, guardar num saco de TNT, se você tiver aí, seria o mais adequado. Tá bom, pessoal? Então, essa aqui é a minha dica de hoje, né? Dica não, na verdade, é mostrando como que eu lavo um cobertor pesadão na mão, tá bom? Então, quem também passa por isso, sabe como que eu faço. Se quiser seguir também a minha dica também, seria legal. Então, obrigada por assistir meu vídeo e até o próximo vídeo. Um beijo pra todo mundo.